Houve um acidente terrível. Tem sorte de estarem vivos. Para! Não chega a pé! É uma menina. Menina! Menina! Ai, meu Deus, uma menina. Desculpa. Cabelo aloeiro. É que eu nunca vi uma menina. Quem é você? Tem muito barulho aqui. Eles chamam de ruído. Um novo mundo. Aconteceu com todos os homens deste planeta. Cada pensamento nosso é compartilhado. Um segredo sombrio. E cadê as mulheres? Morreram. Baseado no best-seller. Não tem ruído. O que ela está pensando? Onde será que está o ruído dela? É estranho ouvir tudo o que está pensando. É muito estranho para mim também não saber o que você está pensando. Eu não sei se não gosta do meu cachorro ou se quer jogar uma pedra na minha cabeça. Gosto do seu cachorro. Ele é mais forte do que machina. 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 Cuidado com seu ruído. Cobra. 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 O diretor de Identidade Borne no limite do amanhã. Vão te matar. Entra no barco! Esqueça tudo o que sabe. Se quer proteger a garota, é melhor fugir agora. Proteja-se. 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 Um evento mundial. Com o poder dela, não dá para saber o que ele pode fazer. Não será silenciado. Eu quero a menina antes que ela dizia ele. Quantos estão vindo? Cem? Duzentos? Milhares. Tom Holland. Daisy Ridley. Vamos. Eu sou Todd Hewitt. Seja um minuto. Fica quieto. Tô tentando. Tô tentando. Luta. 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 Mundo em caos. Breve nos cinemas.